Fala pessoal, vamo continuar o Let's Play aí? Então bora! É... Tamo seguir né? Eu sei que eu tô jogando mal pra caramba, mas... Não tô aqui pra fazer bonito não galera, tô mais pra me divertir, conversar com vocês aí E tentar, pelo menos, deixar o vídeo no máximo, no mínimo aí É um pouco... divertido de assistir, sabe? É... Porque jogar bem faz tanto tempo... Antes eu tentava masterizar esses jogos de aventura e tal Hoje em dia não, faz tanto tempo que eu não jogo jogo de aventura A última vez que eu joguei foi o Castlevania, o Symphony of the Night E faz muito tempo Falando nisso eu joguei esse jogo umas... Não sei se foi umas 10 vezes, mas quase, viu? Eu joguei muitas vezes Pra mim é o melhor jogo de aventura que existe Não existe melhor E esse tem umas... Semelhanças com ele, viu? Esse jogo do Strider É por isso que eu acho que eu tô gostando tanto Ah, tô vendo uma nave ali... Banguando Caramba E aí, como é que eu bato em você? Vou tentar fazer o... Robot Eagle Não Eu tenho que pegar a manha desses... É... Nossa Tentei fugir, mas... Ah, eu tenho dois pulos, caramba Eu não tô esquecendo disso Foi mal aí, galera É... Bom, tô pedindo pra subir o morro O negócio de subir o morro é nada a ver, né? Olha o cara só Com a... Hand Machine Gun Certo? Eu não sei se eu volto ali... Tá, vou seguir o caminho, vai galera Pra não ficar enrolando Eu tô a 25 metros do... Kaka... Kakaroto... Alguma coisa Ih... Minha placa de vídeo... É... No... É... Nos trials do... Do... Chompkin Eu... Expliquei que minha placa de vídeo A primeira que eu comprei veio com problema Eu troquei Até agora tá gravando Sem problema nenhum, galera E... Tá legal, tá legal gravar e conversar aí com vocês Porque eu acho que não me sentiria tão estimulado em jogar Se não estivesse gravando e conversando Eu nem sei se muita gente vai assistir, mas Mesmo assim, é divertido de... De... Tá gravando aí e... E tá conversando aí Saber que pelo menos uma, duas, sei lá Uma quantidade aí de pessoas vão assistir, né? É... E agora? Ah, tá Ai, caramba Oh, por favor Ainda bem que tinha Um... Um... Respawn ali Olha que da hora essa parte, galera Os gráficos, a ambientação e tal Ó E tem gente que diz que videogame não é arte Ah, por favor, viu? Acho que é mais porque videogame, infelizmente, ainda é visto por muita gente hoje Como de coisa de criança, coisa de... De quem não faz nada e tal E olha, vou dizer pra vocês Hoje, graças a Deus, a profissão que eu tenho foi por causa dos games O que me fez descobrir o que eu gostava de fazer Foram os games E comecei a mexer com o vídeo e aí eu senti interesse em começar a gravar as coisas E aí comecei... Eu comecei a ver que se tinha um prazer imensurável É... Mexendo com edição e motion graphics, né? Que é... Pós-produção Digamos assim Omelete? Opa Vamos embora, Omelete Ele é a versão... É... Mais forte daquele... Opa, vou... Começar a mexer Eu não sei qual é o seu ponto fraco, mas... Ai... Cara, não tentei escapar, mas não deu Vamos... Usar os recursos, né galera? Vou começar a fazer esse golpe de longe Opa, eu tenho... Dois pulos, eu esqueço, galera Isso pode me ajudar muito É... Difícil não foi, galera Posso dizer que foi difícil, porque não foi Por enquanto o jogo ainda tá... Começou a dificultar um pouquinho, mas... Por enquanto ainda tá sossegado, viu? E tava vendo bastante safe points aqui Agora eu percebi... Quando você anda nessa parte, você não consegue pular, né? Tô tentando pular aqui, ele não pula Ah, consegui agora, mas acho que pulei daqui É quando você tá no meio mesmo que não pula É, então vamos seguindo, galera É... Certo Ok, perimeter wall É... Vamos ver se eu acho algum lugar onde tenha... Ah, aqui é... Lugares que estão escondidos aí Opa Ok Será que aqui passa carro e me atropela também? Que nem da última vez Ok Bom, tá muito quieto aqui, isso tá me preocupando Opa O Drácula Nesse jogo, que legal Que legal Um prazer É... Ele deveria ter vindo pra mim Primeiro O preço Há Há Você vai ter o homem e você vai ter os seus amigos Eu envio o conflito E envio o conflito Eu preciso pegar de... Eu preciso pegar de... Das minhas magias também, né Que eu sei que eu vou ganhar mais... Mais pra frente E eu vou precisar, eu acho de... Ah, tô começando a... A vir os inimigos mais fortes, é isso? É isso que... O fato de ele ser em vermelho significa? Ok Ok Tentei, mas... Ó, o controle que esse jogo tem, dá pra você escapar desses tiros Eu acho que... Assim, só você ser habilidoso Eu que não tô sendo aqui Mas se o cara tiver... Tiver com... Tiver afiado em jogos de aventura assim Ele consegue escapar dessas... Dessas partes Facilidade até, hein galera Ali tem um life... Lifezinho Mas eu não vou pegar... Opa, caramba Ah, mas era... Era aqueles... Concept Art Caraca O cara ali com a Stealth Gun Será que eu consigo bater nisso? Ah, consigo Tenho dois pulos agora Nossa, toda vez que eu pulei e bati nele, ele me deu um tiro É, eu acho que é indo pra cima, galera É que eu esqueço que eu tenho dois pulos toda hora, sabe? Ah, tomei o tiro Nossa, não conseguiu acertar em mim Beleza, então Ai, caramba Quase que eu me ferro, galera Será que eu consigo acertar ele com esse golpe? Consigo Nossa, ele tá defendendo É... Beleza Tinha um papo ali em cima, mas eu nem... É... Deixei quieto É... Opa, que que é isso? Vamos tentar Nossa, quase que eu me ferro Que que é isso, galera? Ah Acho que não tem jeito Bom, então vamos seguir, galera Opa, é você, amigo Opa Opa É... Agora... Usando magia e tudo mais Deu pra... Opa, será que eu consigo pegar isso e usar de power-up? Bom... Aqui a gente ainda tá no... Perímetro Em um perímetro aí, que... Pensei que tinha alguma coisa aqui E temos um save point aqui já É, esse jogo tem bastante save point, galera Olha o que eu tô vendo Eu tô vendo que eu tô tendo que usar coisas mais fortes pra conseguir acertar esses caras Tô vendo que eles defendem alguns golpinhos que eu dou Vamos ver Nossa, o controle é muito bom, cara E esse controle do Xbox ainda ajuda Porque eu acho esse controle do Xbox Sei lá, viu Os caras acertaram a mão com esse controle Eu acho... Ele é fenomenal pra jogar jogo de... Porque eu achava impossível jogar jogo de... É... Primeira pessoa em controle E foi o controle do Xbox que me... Fez mudar de opinião, digamos assim É... Bom... Eu vou tentar seguir por... Eu vou seguir o... Caminho aqui Porque eu acho que... É... Eu tenho que fazer a volta aqui, né Provavelmente Eu devo ganhar algum power-up Pra habilitar esses lugares aí Tá sendo as cegas, galera Eu não conheço nada Desse jogo E... É... Se eu tiver jogando muito feio Me perdoem Eu... Confesso que já fui um pouco melhor em jogo de aventura Mas hoje eu não garanto nada É... Com certeza tem muita gente melhor do que eu por aí Que se dedica muito a isso Ó... Ali tem... Algumas coisas E eu vi que ali tem um power-up E eu vou ao caminho do mais forte aqui, galera Não posso deixar isso passar, não Tô achando isso muito fácil de pegar, hein É... Puts... Então será que aquele que eu perdi Que eu deixei passar da última vez Tá lá atrás Será que aquele era... De health? Ah... Espero que não, viu galera Bom... Não sei se o jogo vai me pedir pra voltar pra aquele lugar Mas é... Então vamos seguir aqui, vai Tem esse caminho Ele pede pra ir em frente Mas... O que é aqui? Ah... É o melhor chubi Nossa... Achei um lugar secreto sem querer, galera Ha ha ha... Ha 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 ha... Ha 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 ha... Vamos embora então É... E é isso A noite tá acabando Tá uma noite maravilhosa aqui em São Paulo É... Pena o calor, né? Porque eu sou... O inimigo mortal do calor Mesmo assim, o céu tá bonito. Então é um tempo fresco pra caramba. Agora à noite, né? Mas essa semana aqui fez um calor. Essa semana não, o fim de semana, eu digo. Então eu te enganei ali. Ah, o Strader fica invisível quando ele desce o golpe? Ah, tentei fazer... Grozelha ali, mas não deu. É, ele não é difícil, galera. Só saber driblar ali as investidas dele. Mas eu vi que aquela é uma versão mais forte. Opa. Ah, então eu posso dar dois pulos quando ele faz isso também? Ah, legal. Ficou mais fácil. É, se eu estivesse fazendo speedrun aqui, eu teria que subir ali sem ficar esperando. Ah, o que que é isso? Ah, eu tenho um power-up aqui, ó. Ah, caramba. Vou ter que pegar alguma coisa. Abrir essa porta por algum... Algum lugar aí, galera. Ah, não sei como fazer. Vamos ter que ir seguindo aí e ver o que que o jogo nos... Apresenta, né? E agora? Ah, dois pulos, obviamente. Ok. E essa porta? Ah, legal. Eu não consigo passar por nenhuma dessas portas. E cheio de power-up só pra me deixar louco da vida. É fogo, viu? Esses jogos. Então tá. Vamos seguir aqui. Eita. Caraca. É, galera. Se caga em jogo de aventura também. Pronto. Vamos seguir aqui, vai. Ok. Então... O cara quer vir pra... Pra uma melhor, né? Ai, fiz burrada. Era pra eu... Ó, eu dei um golpe. Esse golpe é forte. Ah, caramba. Vocês viram o que eu fiz ali, galera? Eu dei o slide e fiquei dando espadada. Ah, que da hora. Ah. É claro. Isso tinha que acontecer. Caramba, viu? Caramba, quase que eu... Me ferro ali, galera. Nossa, eu não consegui acertar ele ali. De jeito nenhum. Ok. Eu preciso... Eu preciso... Ai, caramba. Eu não posso descer assim nessa velocidade. Eu só quero ver o que tem aqui, galera. Às vezes eu consigo achar o... Ah, tá bom. Então tá bom. Se eu não tô autorizado, então... Tudo bem. A gente... Vai em frente, então. O pior é que... É... Já tá dando 15 minutos aí, galera. Eu preciso tomar cuidado com o tempo. Só pra ficar fácil de subir, né? Eu tô pensando em fazer um upgrade aqui na minha internet, mas... Eu não sei, porque... É uma sacanagem, sabe? O lugar que eu moro não pega... É... GVT nem team. Nem um... Aquela live team. Porque a live team diz que é... Que é a melhor hoje no Brasil, né? E... Peraí, deixa eu ver como é que eu faço aqui. É... Ah, caramba. Então vamos na Noia mesmo. Às vezes a Noia... É a nossa amiga. Certo? Ah, consegui. É, mas meu life ainda tá meio baixo. Ah, mas também vem... Refill aqui. Eu acho que o mestre vai vir logo depois disso, galera. Mas eu vou salvar. Eu vou deixar vocês com gostinho de quero mais. Pra próxima parte. Porque eu sou uma pessoa muito má. Mas obrigado por assistir aí, galera. Tchau, tchau.